O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 19 de junho. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamar a atenção para as próprias boas obras é tendência bastante comum entre as pessoas. E é orgulho, orgulho e vaidade. Por isso, Jesus nos adverte sobre um perigo aí real. Por trás de muito barulho, pode-se esconder a atitude falsa, a hipocrisia. Como exemplo, ele cita três ações, né? Dar esmola, orar e jejuar. São coisas valiosas, desde que realizadas com a verdadeira intenção, com reta intenção. Não praticar a esmola, a oração e o jejum só para mostrar que está fazendo isso para os outros, para ser elogiado. Isto é vaidade, é orgulho. São coisas valiosas, como eu disse. Perdem a sua eficácia quando alguém as pratica só para receber ali os aplausos. Readquirem o valor quando feitas para agradar a Deus. Então Deus, que vê o que está oculto, vai ver a verdadeira intenção do seu coração em praticar a oração, em jejuar e em dar esmola. Portanto, pratiquemos as boas obras com descrição, com humildade. Desse modo, ficamos com a certeza do olhar de Deus sobre a nossa vida. Do contrário, só nos restará acolher dos outros um reconhecimento passageiro e quase sempre mesquinho. E é importante também a gente frisar aqui que muitas pessoas, quando lêem esta passagem, acabam interpretando errado. Quando falam sobre a oração, que nós devemos fechar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e rezar ao Pai que está oculto. E aí muitas pessoas falam assim, acaba sendo isso, desculpa para não ir à igreja. Está vendo? Por que eu não preciso ir à missa se o Evangelho fala que eu tenho que rezar no meu quarto de porta fechada? Na verdade, aqui Jesus quis dizer que a nossa oração não deve ser feita para os outros enxergarem que a gente está rezando, para mostrar aos outros que nós estamos rezando, como eu disse no começo da reflexão, como um orgulho, como uma vaidade. Mas é importante também a oração na comunidade, os grupos de oração, a participação na Santa Missa é fundamental, é o verdadeiro encontro com Jesus, é onde nos encontramos com Cristo Jesus na Eucaristia. É esta intimidade, não só na oração, mas no contato realmente através da Eucaristia. Eu dou até um exemplo que muitas pessoas falam assim, mas Deus não está em todos os lugares, a gente não pode encontrá-lo em todos os lugares. Sim, é como um namoro. Você também pode telefonar para a sua namorada, pode mandar um WhatsApp, você, de qualquer maneira, está em contato com ela, não é? mas você deixaria de ir ao cinema, de encontrá-la, de jantarem juntos. Ah, mas a gente já se falou, a gente já teve um contato por WhatsApp. Sim, mas a gente quer viver uma intimidade maior, estar juntos, de mãos dadas, conversarem pessoalmente. e assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus está em todos os lugares, nos encontramos com Deus no nosso próximo, com as nossas orações, mas, porque amamos a Deus, queremos viver esta intimidade ainda maior, como? No encontro eucarístico, vivendo esta comunhão na Eucaristia. Vem transformar o meu ser Minha vida preencher Eu me entrego em Tuas mãos É Teu meu coração Jesus Vem reinar em minha vida Reina Jesus Vem curar Minhas feridas Você ouviu o Evangelho do dia com reflexão Minha vida Minha vida preencher Minha vida preencher Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.